A minha produção já tem imagens na tela aí da situação de estupro que aconteceu envolvendo uma mulher, uma mãe. Produção, traz pra mim só um trechinho, porque o nosso tempo tá bem limitado. Traz aí, primeiro. Exatamente, a Delegacia de Atendimento à Mulher e também ao Adolescente prendeu uma mulher que é acusada do crime de estupro de vulnerável. Ela é que praticava atos libidinosos contra a própria filha de apenas um ano e nove meses de idade. Aqui ao meu lado eu já estou com a Delegada Maria Letícia, que vai nos dar mais informações. Delegada, como se deu essa situação? A Polícia Civil recebeu a notícia, através do Conselho Tutelar, de que uma mulher estaria estuprando sua própria filha na zona ribeirinha, que é a zona rural, daqui de breves. De imediato foi acionada a base Antônio Lemos, devido a maior proximidade do local, que se deslocaram até lá, verificaram a procedência da informação e autuaram em flagrante e trouxeram a Delegacia de Breves para a realização dos procedimentos cabíveis. Essa mulher chegou a relatar alguma coisa para a polícia, delegada? Sim, ela relatou que... ela confessou o caso. Inclusive, há um vídeo dela praticando sexo oral naquilo. Gente, nós vamos trazer essa matéria completa, com exclusividade, dentro do Balão Geral, na edição de amanhã. O tempo acabou. Agradecendo o carinho da sua audiência, às 18h tem Cidade Alerta Marajó, com muito mais informação para você. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho